Olá meninas, bom dia. O vlog de hoje é de um tubarão, vou mostrar um pouquinho das promoções para vocês. Eu vou comprar uma mochila, um copo, um juco, dois juquinhos de copo, porque eu estou precisando muito. Estou precisando, e lá em casa sem copo nenhum, e eu tenho que tomar água na xícara. E vamos aproveitar a promoção, vou aproveitar aqui o auxílio para hoje, então vambora. Vambora, vambora para uma copa e mochila. E a mochila do meu neguinho está com um buraco mesmo. Agora ele está reclamando que não tem mochila para poder usar, e é isso aí. Vamos ver as promoções, vamos ver quanto que está. Por mais que esteja barato, né? Vamos lá? Bom, olá meninas. Bom dia meninas e amigas. Hoje, bom, olá a todos. Bom, o vlog de hoje vai ser de comprinha, comprinhas por lá. Eu também aproveitei e comprei logo o presente do meu marido para o dia dos pais. Um perfume bom já para vocês, tá? Espero que gostem, um bom dia. E para você que está aqui de paraqueta chegando agora, não esqueça de se inscrever, dar o like. E deixe um comentário se gostei, se você gostou do vídeo, tá? Beijos. Olá meninas. Começando por aqui, comprei dois joguinhos de copo, porque em casa eu vivo comprando, né? Não adianta. Isso aí eu vivo comprando, acho que toda casa é assim, a gente vive comprando. Não estava caro não. Comprei lá um tubarão. Custou coisa de 13 reais. Foi muito baratinho. E é um copo grande, tá vendo? Não é um copo pequeno. Ó. Bonitinho, tá vendo? O modelo dele é bem bonitinho. Não é feio não. Achei uma gracinha. Grande, tá vendo? Acho que menina que estava tomando água na xícara. Que merece, né? Comprei três potinhos. Tá vendo? Tá bom. Ficou baratinho também, foi coisa de 3,99. A gente sempre coloca comidinha, né? A gente tem que mais que sobra. Aqui eu coloquei também, ó. Vocês adivinham o que é isso, meninas? Descascador de batata. Olha isso, meninas. Esse aqui é muito prático. Prático, prático. Nos ajuda bastante na cozinha. Não é verdade? Nos ajuda muito na cozinha. Eu amo. E não foi caro não, tá, meninas? Foi coisa de 4,99. Isso aqui, meninas, eu tô tirando já há um tempão. Porque minha geladeira tá com... Ela tá com a borracha que eu tenho que trocar. Então, isso aqui eu vou usar nela. Foi caro também não, gente. Um metro e meio, tá vendo? Um metro e meio. E isso aqui... Bom, meninas... Aí, tem isso aqui. Isso aqui é pra geladeira que eu comprei. Até a gente colocou, trocar a borracha. Minha, adivinha o que é isso aqui. Olha, eu nunca vi, primeira vez. Eu encontrei um kit com 90 peças. 90 agulhas. Olha isso. É uma linda coisa. Vou ter agulha pra dar e vender. Tem aquelezinho menorzinho, né? Mas eu consegui esse. Olha isso. Espetáculo. Um monte de agulha. Eu tenho agulha, acho que pra vida inteira, né, gente? Tô brincando, a gente perde, dá. Aí, quer dizer, acaba. Olha isso. 90 peças. Quando eu vi... Gente, baratíssimo. 4,99. Lá num tubarão. E eu gostei muito. Eu gostei muito mesmo. Isso aqui é forminha. Tô fazendo umas empadinhas. Aí, comprei. Tô meia 4,99. Muito importante, olha. Tubarão tudo baratinho. Aí, vem quanto daqui? Vem. Esse aqui é o presente de Ronaldo dos Pais. É muito cheiroso. Muito cheiroso. Muito bom. Comprei a prestação. Esse aqui eu não comprei a vista, não. Esse aqui foi a prestação. Olha isso. Olha, gente, que maravilha. É muito bom. Ele tava querendo perfume. Aí, eu falei assim, bom, já sei que eu vou dar seu Ronaldo no dia dos pais. Esse aqui é muito bom. Essencial. Esse aqui é masculino. É muito bom. Cheirinho maravilhoso. Tá vendo? É essencial intenso da Natura. Muito bom. Cheirinho. É bom.